Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje o tema é sobre o amor, ele está no meu destino ou ela está no meu destino, vamos ver se essa pessoa que você ama está no seu caminho, está no seu destino, esse tema foi uma sugestão de uma querida escrita do canal que me pediu para fazer, então eu quero que você escolha um monte, um monte com cristal azul e um monte com cristal amarelo, escolha um monte, eu vou procurar a carta dos caminhos, a carta seguinte será a sua resposta escolha um monte, monte do cristal azul ou monte do cristal amarelo, o cristal que mais lhe chamar atenção você escolha ou cristal azul ou cristal amarelo, vamos ver o que a Cigana do Ouro te revela, se a pessoa que você ama está no seu caminho, se ela está realmente no seu destino, vamos começar com o cristal azul, vamos ver se a pessoa que você ama está no seu caminho, vou procurar a carta dos caminhos e a carta seguinte será a sua resposta vamos procurar a carta dos caminhos vamos ver se essa pessoa está na sua vida saiu a carta dos caminhos, essa carta é a sua mensagem não, não vejo que essa pessoa esteja no seu caminho ela esteja predestinada para ficar com você para sempre não vejo essa pessoa sendo a pessoa do seu destino, a pessoa do seu caminho para você que me pediu para fazer esse tema, a mensagem aqui foi negativa para o cristal azul, agora vamos ver o cristal amarelo, vamos ver se a pessoa que você ama está no seu caminho vamos procurar a carta dos caminhos a carta seguinte será a sua resposta saiu a carta dos caminhos, vamos ver se a pessoa que você ama está saiu a carta da torre e a carta da torre representa a espiritualidade com certeza essa pessoa está no seu caminho a carta da torre é uma mensagem da espiritualidade para você para confirmar que a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama ela veio predestinada no seu caminho então a resposta é um sim para você que escolheu o cristal amarelo lembrando meus queridos que é um tema geral se você quiser fazer uma consulta particular comigo é só você entrar na loja virtual estrelamística.lojavirtual.com.br para agendar o seu atendimento eu vou ter o maior prazer de lhe atender com as 36 cartas usando a mesa real do baralho cigano para te dizer se essa pessoa está ou não no seu destino está no seu caminho meus queridos amigos do canal Estrela Mística esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilhe se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez um beijo meus queridos e até o próximo vídeo